Fala meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês gostaram do último vídeo que eu gravei com o meu pai, hoje eu trouxe mais um vídeo com ele, né pai? Especial de Natal, então já deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal e seca a gente lá nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, eu mostro um pouco sobre o meu dia a dia, né pai? Isso aí. Eu mostro um pouco do meu pai, mas então é isso. E qual foi o seu vídeo de hoje, pai? Especial de Natal, hein? Especial de Natal. Qual foi o seu vídeo? Aí que o negócio pega, né? Eu tinha te prometido uma coisa no final de ano, não tinha? Tinha, e você tá aqui, é. O que eu tinha te prometido? Ele me prometeu que ia me dar um iPhone no final do ano, se eu não quebrasse meu celular. E você? Quebrou! Então eu comprei um outro presente pra você. O que? Eu não sei, vamos ver se você vai gostar. Pega pra gente produção? Não! Ou deixa que eu vou pegar? Ai, se você... A nossa tá chorando, meu Deus. Ai, meu Deus. Pode abrir? O que que você acha aí dentro? Se você tiver o celular, eu vou chorar. Acho que o celular eu não sei. Primeira coisa, eu minto pra você? Não. Então tá tudo certo. Então não é o celular. Eu. Eu. Você confia em mim? E eu. Pode abrir. Mas... Uuuu... Já abriu rápido demais! Tá chorando? Tinha uma pessoa muito esforçada, filho. Então o papai lembrou de você. Só que desse tem que cuidar. Você jura que não vai quebrar? Você jura que não vai quebrar? Meu Deus, eu não consigo mais. Só tem um celular. Meu Deus. Ai, Jesus. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Eu com medo de quebrar. Nossa, gente. Eu chorei, meu Deus. Mas é um celular. Olha aí. Esse você não quebra. Alô. Olha. Tem até a musiquinha. Esse pode derrubar. Pode derrubar que não quebra. Vou pegar ela. Tá funcionando. Gostou? Não, tem mais. Tem mais presente. Olha lá. O que que dá pra fazer com isso aí? Maquiagem. Falei pra você que vai comprar maquiagem no final do ano. Falei? Não. Da onde você tirou uma caixa de iPhone? Ah, não sei, velho. Eu tenho amigos. O que que você achou? Gostei, não. Gostei, não. Poxa, olha cara. Eu adorei. Você tinha que ver sua cara. Eu vou pegar uma briga. A hora que eu abrir, eu não senti nada. Aí eu falei, meu Deus, eu vou derrubar. A hora que eu abrir, eu tirei. E pior que é pesado. Parece que tem o celular dentro mesmo, né? É. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei muito. Então, deixa muito like que eu vou trazer revanche. Só que eu vou trocar o meu pai. Eu vou trocar o meu pai no fundo do coração dele. Eu sou capaz de fazer um monte de coisa, hein? Você se segura. Ele tá até chorando de tanto frio da minha cara. Não, mas agora se chegar a quantos likes? Pode ser dez? Dez mil? Não, dez mil aí não. Não, se chegar a mil likes, eu compro um iPhone pra você. Onze, né? Não sei, eu compro um iPhone. Você não me fez uns cinco? Entendeu? Então, deixa muito like, gente. Quando chegar a mil. Dez mil likes, prometo que compro um celular pra ela. Um iPhone. Favoreciana ainda. Na primeira semana vai chegar. Relaxa. Deus te ouça. Deus te ouça. Você ficou bravo com o papai? Triste. Ficou triste comigo? Foi só uma brincadeira. Pô, mas tudo bem. Eu te amo, filha. Sabe por que eu fiz isso? Pra mostrar pra vocês que você tem que dar mais valores nas coisas. Imagina se o celular que você tivesse quebrado fosse um iPhone. Cinco dias sem poder. Entendeu? Então assim, é pra você se incentivar a cuidar mais das coisas. Tá? Leva pra esse lado. Vai ficar legal. Tá bom? Tá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal. Vão chegar a mil. Então vai comprar o celular pra mim. E tem que ser o iPhone 1. Mas então é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. E deixa muito like também que eu vou fazer ó. Que eu like ó com quem. Ó com quem. Posso fazer com ele. Posso fazer com a minha mãe. Com o meu irmão. Todo mundo. Então é isso. Um beijão. Tchau. Até o próximo. Até o próximo. Pelou. Seu dedo tá vermelho. Deixou. Morri. Problema. Não dá problema, Pio? Mas ó. Se você se comportar. Eu prometo que vou te dar o iPhone. Mas eu fiz isso só pra você ter um impacto. Saber o que que acontece. A gente não tem responsabilidade com as coisas. É mais uma lição de vida pra você. Não vale o combinado. Você tomar cuidado. E você não tomou. Eu tô errado. Errado você não tá.